Se você tá olhando esse armário e achando que ele é super espaçoso, imagina agora, aonde é que eu tô? Ah, errou, eu tô nessa aqui, 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 aqui. Gente, dormitório do Olidec é uma coisa de louco, tá? O capricho. Eu entrei aqui dentro só pra provar pra você o seguinte, é de primeira, é reforçado, é bom, você pode levar pra sua casa. Pessoalmente isso sem compromisso, você vai gostar. Eles têm só 42 anos de tradição, é muita tradição, né? Vem cá, Olívio, garantir até o ano... 2001. Cinco pagamentos? Sem juros. Ótimo. E a entrega realmente em 15 dias úteis, montadinho. Olha, eles fazem todo tipo de armário, entregam em 15 dias úteis, montadinho, tem opção em banheiro, tem opção em cozinha, tem opção em área de serviço. Olha essa cozinha aqui como tá bonitona, gente, preço legal, tá? Armário, por exemplo, você tem aqui, com espelho, sem espelho, a partir de 258 reais o metro quadrado colocado. Um como esse daqui, mogno, cerejeira, branco ou bege, 258 o metro quadrado. Vem pra cá, Tarzana, vem comigo que eu vou mostrar mais uma oferta aqui da Olidec em cozinha, tá? Eles têm uma cozinha e é de arrebentar, essa semana é uma coisa louca. Eles estão fazendo uma promoção numa cozinha completa, com quantas portas, Olívio? 22 portas. A quanto? Essa cozinha modelo Pérola sai 5 pagamentos de 356 reais colocados. Gente, a cozinha completa, não tem assim não, viu? É aqui mesmo que você vai comprar. Eles abrem todos os dias, na Avenida Ibirapuera, 3.303 Moema, na Avenida Paz de Barros, 1.701 Namóquia, no Shopping Mapa, em ABC, em Santo André, de segunda a sábado. De segunda a domingo, no Shopping Móveis, Castelo, no Tamboré e no Deco Center, na Saúde. Essa não abre segunda, não é? Só de terça a domingo, não é? De terça a domingo, exato. 536-0606 é o telefone da Olidec. Chama o somentista. Sem compromisso. Você vai gostar.